A Eletrônica Apollo é a mais completa. Aqui você encontra tudo em periféricos de informática. Aparelhos para transformar a sua TV comum em Smart TV. Cabos e conversores HDMI. Fones de ouvido. Aparelhos de telefone fixo. Suportes de parede para micro-ondas, TV, projetores. Antenas parabólicas e receptores. E conversores que irão transformar a sua TV analógica em sinal digital. A maior linha de controles remotos para TV, DVDs e aparelhos de ar-condicionado. Som automotivo. Som profissional. Estabilizadores. Lâmpadas. Componentes eletrônicos. A Eletrônica Apollo tem assistência técnica especializada em aparelhos em geral. Eletrônica Apollo. Aqui você encontra tudo.